Fala, fala galera! Canal Gênios chegando aqui com grandes novidades, novamente o rei do importado não para de revolucionar. Fizemos um upgrade, está aqui, iPhone 11 recebidos esta semana em nossa residência, iPhone 14. Galera, lacradíssimo, olha só que bacana, que top. Diretamente, nem liguei ainda, acabou de chegar diretamente do rei do importado para nossa residência. É o que eu sempre falo para vocês, vocês podem, não é verdade, usufruir dos produtos ou ter aquela famosa renda extra a partir da internet. Galera, show de bola, o rei do importado dando o que falar aí, postivamente falando. Como assim, gênios, renda extra a partir da internet? Olha só, vocês podem pegar o catálogo do rei, compartilhar com os amigos e aí, galera, vocês podem ter ali alguns benefícios, não é verdade? E tirar uma renda extra, por que não? Like neste vídeo, se inscreva no canal gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular. Assim, no nosso próximo conteúdo, galera, do rei do importado, vocês já receberam aí uma notificação do canal gênios para acompanhar tudo em primeira mão aqui. Lembrando que todo o nosso conteúdo, galera, é de caráter informativo, não recomendativo, nós não estamos aqui para fazer recomendações, não. Estamos aqui para compartilhar informações com quem gosta, não é? Deste oceano gigantesco aí de criptoativos e também, não é verdade, desta revolução, essa importação top que o rei do importado faz muito bacana aqui para o Brasil. Então, like, olha só, aqueles que aceitam cripto também como forma de pagamento, galera. Está ali o Ethereum, o Bitcoin, o próprio token deles, o Ethereum token, que nós somos holder deste top projeto e também BNB e o SDT, galera. Então, o rei do importado está aqui, né? E também o famoso Bitcoin aqui na camisa do gênios. Vocês podem ter cripto e trocar por produtos, não é verdade? Top demais. Galera, Márcio Magalhães está aqui, ele que é o desenvolvedor, né? O CEO, melhor dizendo, do rei do importado que vem atuando desde 2015, diretamente lá dos Estados Unidos. Olha só, ensino a você a importar de forma simples e lucrativa. Envio sem surpresa, né? Não tivemos surpresa nenhuma. Olha isso aqui bacana. Na tributação, está todos os links aqui do rei, você clica aqui, você é migrado, tá? Para todos os links, inclusive, cadastre-se, aprenda a importar sem taxa. Olha só, conheça o frete, ganhe, está aqui em dólar, vendendo. Olha, pessoal, tem muita coisa. Tem o grupo VIP também, tá? Repleto aí de informações. Tem o grupo também, onde o rei mostra a carteira de cripto, galera. E mostra ali algumas operações que ele faz. Então, é muito completo o rei do importado. Além do Instagram, além de todos os links, tem também aqui o canal dele, né? Do YouTube, recheado de informações. Eu sou fã, pessoal, de verdade. Porque olha só que legal. Olha os temas, tá? Que ele usa aqui, ó. Fusão de empresas. Olha só que bacana. Como funciona o frete aéreo. Vale a pena importar. Então, é muita coisa. Ó, iPhone 13, tá? Nós fizemos também, né? Uma aquisição de um iPhone. Tá aqui o nosso vídeo, né? Do iPhone 13. Esse já é o 14, galera. Então, foi o 11, o 13, o 14. E mais alguns produtos, tá? Tô trazendo aí pra vocês. Então, assim, muita coisa. Olha só que bacana. iPhone 15 aqui pra vocês verem também. Muito top. O rei do importado. Fato é que, como eu disse pra vocês, desde 2015, né? Dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais. Tem aqui o Telegram também do rei. Olha só. Esse Telegram é do grupo exclusivo do Token, tá? Mas vocês podem entrar lá pra vocês se antenarem aí todas as informações. Galera, este foi o nosso vídeo do rei desta semana. Feliz demais, né? Com essa top encomenda. Olha só que bacana o detalhe aí da caixinha, tá? Lacradíssimo. iPhone 14, ó. Pra vocês. Nem tirei ainda o papelzinho, galera. Tá aqui pra vocês verem, tá? Na íntegra, ó. Vou abrir ainda. Vou ligar. Já vim logo gravar o vídeo que eu fiquei feliz de novo, né? Novamente com o rei do importado aí. Com uma grande atuação. Rapidez e transparência com a galera. Valeu, rei do importado, desde 2015. Como eu disse, um grande mega abraço a todos vocês. E até o nosso próximo conteúdo do rei do importado. Conteúdo informativo, claro, não recomendativo. Aqui no canal Gênus. Galera, valeu! Tchau, tchau.